Se bora meus amigos, hoje tem gravação do Chico Antronic da música Grenal e tem uma participação super mega especial que vocês vão ver no vídeo de hoje, se liga que vai ser muito massa, nós vamos aqui entrar na Máquina Mistério e vamos embora lá para o estúdio, vamos lá. E aí a Máquina Mistério já chegou aqui no estúdio em Alvorada, onde vai ter a gravação aí do Chico Antronic e com a grande participação especial que vocês vão ver daqui a pouco, espera aí. Já estamos aqui no estúdio do Filipe para fazer as gravações do Chico Antronic, daqui a pouquinho vai chegar o convidado especial e por enquanto vou adiantar aqui a guia da música do Grenal, já estou com a camisa do Grêmio aqui, a convidado é o Colorado. Internacional, meu Rio Grande do Sul, futebol não tem igual. O meu time é o Grêmio, não existe outro igual, tem uma grande torcida e é campeão mundial, atrás dele vem um time chamado Internacional. Filipe vai botar umas guitarras iradas na música, hein galera? Filipe! Agora chegou a hora de mostrar quem é o convidado que vai fazer o Grenal aqui comigo, atenção, olha aqui ó, Mr. Duda Calvi! É rock, menino! Do Tequila Baby, entendeu? Duda topou o desafio de fazer aqui o Grenal com a gente no Chico Antronic e vai ficar do caralho. Você já viu que o Filipão ali ó, vai meter umas guitarras, vai vir um negócio sensacional. Não é não, Duda? Vamos nessa! Embora! E gaúcho, o futebol é nota 100! No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual. Viva o time do Grêmio e do Internacional. No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual. E aí, vamos lá, gente! Ah, meu doutor vai, que curta não tem a calma é minha! Me doador porque eu vou ter um sistema de líquido, me ousa pra bater. Vai ficar mais leve. A direção dela é de muito baixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL